Ele carrega o nome da terra no próprio nome de guerra, é ídolo na terra de Dona Beja como jogador e dirigente. Mas não deixou de rodar pelo futebol da região, montou o time para Uberaba e no Uberlândia estava desde o ano passado. É um dos responsáveis pelo grupo montado até agora e que vai para o módulo 2. Ontem Marcelo Araxá voltou para casa, para o primeiro adversário do Uberlândia no campeonato. A decisão não foi tão inesperada pela diretoria do Verde, que também pode ver problemas maiores com o ex-aliado que passa agora a sério adversário. É, nós temos que nos preocupar, nós estamos reforçando o adversário. Marcelo Araxá é um profissional competente, um profissional muito qualificado e essa decisão dele realmente está levando um grande reforço para o time do Araxá. Mas o nosso grupo está um grupo tranquilo, um grupo unido, o trabalho continua desenvolvendo muito bem. Nós temos que fazer a nossa parte, ele com certeza vai ajudar muito mais as coisas lá no time do Araxá, mas nós temos que nos preocupar com o nosso grupo. E assim está sendo feito com muita tranquilidade. Dentro daquilo que o mercado permite, é possível também que ele leve alguém para ele, presidente? Não, com certeza não. Os nossos jogadores todos estão com contratos assinados, existe uma multa contratual. Se quiserem pagar a multa, qualquer time do Brasil, qualquer time do mundo, leva os jogadores nossos, se pagarem a nossa multa contratual. Mas essa possibilidade eu acho muito remota, que são jogadores que estão muito focados no Berlândia Esporte Clube. Nós temos nossa estrutura, nós já temos um grupo já unido, um grupo trabalhando. E não vejo nesse momento nenhum deles com interesse de sair do Berlândia Esporte Clube.